Música Seu José Luiz da Silva Rodrigues José Luiz Rodrigues Importante o senhor receber essa cesta nesse momento José Por que? É porque na verdade Aqui no meio dessa pandemia Enquanto Não tem serviço É o melhor que muita gente Apesar do que Eu não conheço o povo O nome para me dizer Como é que se chama O que eu estou sabendo Que é o povo do exército E mais alguém que vem Para ajudar a gente É muito importante que chegue Essa cesta numa hora certa Para que todos nós Como nós somos muita gente Muitos trabalhadores e muitos pais de família Muitos de família que estão precisando Importante demais né Chegou na hora certa Exatamente Nome completo por favor Sebastiana Mascarensales Dona Sebastiana Me fale sobre O receber essa cesta hoje Bom para a senhora? Para a família? Muito bom para mim Para a nossa equipe Que trabalha aqui Porque a nossa situação aqui Está muito difícil Como vocês estão vendo Que é difícil a nossa situação aqui Nós agradecemos a todas as pessoas Que estão ajudando nós E as pessoas que estão aqui Junto com nós Nós queremos dizer Agradecer por nós todos Que Deus nos potreja Livrar em nós de tudo Enquanto é um Por que está mais difícil agora? Por quê? Porque é o tempo dessa doença né Aí muitos tem dias que vem Outros dias que não vem Dias que está chovendo Dias que não chove Tem muitas pessoas Que tem mãe Que tem dez filhos aqui Para viver daqui É muito difícil né O inverno piorou né O inverno é muito pior E tem surgido casos de Aqui acolá Caiu um doente Coronavírus? Aqui nós mesmas Que acho que Nossa Nunca teve um doente Esse tema não deu para Para gravar Para gravar Ninguém não Graças a Deus Nem aquela conversa Papai Eu estou meio ruim hoje É ruim Mas é aquela preguicinha né Eu acho né